Enfim, né, o dia 17 de fevereiro, o dia aí que oficialmente passa a valer o movimento das novas vias. Ó, vamos ver aqui, pra vocês terem uma ideia. Nós estamos na C182, aqui no Jardim América, e os carros estão descendo. É estranho, né, pra quem tem toque é meio complicado, assim, gente, mas cadê o povo subir? Não, não tem, gente, só descendo. Agora, agora tem uma questão, a gente pra chegar aqui, a gente tava na T9, né, na Record TV Goiás. Aí, pra gente chegar aqui, que é bem ao lado, não deu pra pegar a T9, como a gente fazia. A gente subiu, aí passamos lá pela 244, que é a continuação da T10, aí a gente desceu. Tá um pouco complicado lá em cima, hein, gente? Então, assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado, cautela, por causa das mudanças. As pessoas não ficam acostumadas, assim, do primeiro momento, né? Tem que ter aquela paciência legal pra não os prejudicar aí no trânsito. Então, outra coisa. Aqui, ó, o pessoal tá descendo aqui, chegando aqui na T10, ele pode continuar... Perdão. Chegando aqui na T9, ele pode continuar na avenida, tá bom? Mas ele não pode virar à esquerda, ele pode virar à direita ou seguir adiante. A outra mudança tá aqui, bem do ladinho aqui, onde a gente tá. Do outro lado, na C233, onde aqueles carros estão subindo. Antes, ele podia subir aqui, ó, na nossa direita aqui, ele subia aqui, ali na frente tinha duas mãos, né? Agora não, agora ele vai continuar reto toda vida. Então, pra você que precisava subir aqui a C233, não vai dar mais. Você vai poder subir do outro lado lá, que é a C182. O pessoal tá um pouco lento ainda, é normal, né? Vai demorar um pouquinho, mas o trânsito logo, logo vai voltar ao normal, porque a gente se acostuma, né? O povo que tem toque igual eu vai aceitar, vai entender. Mas as mudanças aqui no Jardim América não se resumem apenas essas duas vias, né? Também teve mudanças aí na rua C159, sentido único de circulação, da rua C120 até a avenida C171. Também na rua C158, sentido único, né? De circulação da avenida C171 até a rua C131. Teve outras mudanças aí, seguindo pela rua C157, C104, C137. Jaqueline. C138 com C139. Jaqueline. C165. É muita rua, viu, Oloares? Muitas mudanças. Olha lá. Olha lá. Olha a confusão, né? O motorista iria descer ali, ó. Aí, acabou. Olha o que tá acontecendo. Então, ainda tem muito motorista perdido, né, Jaqueline? Tem, tem muito motorista perdido, como vocês viram aí. O motorista pensou que poderia subir essa avenida, mas logo ele percebeu que os carros estavam descendo. Bateu aquele desespero, mas ele conseguiu desvoltar, né? Pegar a T9 mais uma vez e seguir. Até o motorista, você que tá assistindo agora, tá vendo aqui na Record e em outras emissoras, gente, é real, você tem que acreditar nisso. Então, não entre aqui, tomem cuidado. São mudanças que prometem ajudar o trânsito, né? As pessoas ainda estão, não estão entendendo bem, muita gente se esqueceu. E tem aquele costume, né? A pessoa sempre passa pela mesma rua, mas agora tem essa mudança aí. Então, a gente vê agora as duas vias descendo, né? É um pouco estranho, mas a gente vai ter que acostumar com isso, né? A gente vê mais carros descendo. E se a gente ficar aqui um pouquinho, a gente vai ver gente querendo entrar pela contramão, viu, Loares? É, e tem vários gargalos, né? Porque como ficou uma única nessas ruas aí que tiveram o trânsito alterado, está acontecendo o quê? O tumulto em alguns pontos, né? Então, é preciso, vai ter preciso fazer um trabalho para tentar descongestionar alguns pontos aí, ó. Pra quem tá saindo, por exemplo, indo ali para Aparecida, passando ali, cruzando a T9, tem um trecho ali que sai lá naquela praça do Parque Amazônia, por exemplo, ali vai dar um trabalhão danado, né? Vai dar um trabalhão danado ali, porque ontem mesmo eu passando por ali vi aquela confusão que tá ali, tem motorista que não entendeu ainda. Ô, Loares. Oi. O secretário de mobilidade acabou de chegar aqui, o Horácio Melo, e a gente já quer saber, a gente acabou de flagrar ali, secretário, uma pessoa que tentou entrar aqui na contramão. A gente já quer saber, obrigado mais uma vez por falar conosco, vai começar a multar quando? Já tá pra valer mesmo? Vai ter uma tolerância aí? Bom dia. Não, a ideia não é multar ninguém, né? Claro, as pessoas que se confundirem, serem avisadas, orientadas, veja ali que tem os cones impedindo a volta, os agentes estão circulando em todo o perímetro, existe toda uma faixa aérea ali colocada pra quem tá subindo, indicando novo caminho, né? Aqueles veículos que tão subindo lá, ó, tão tendo acesso às faixas indicativos, de subir aqui pela 182, que começa como 232. Então, tomando todos os cuidados, a assineração bem posta. Mas é claro que no começo tem uns transtornos. Por que que nós escolhemos hoje pra mudar essas principais artérias, Jaqueline? Porque sexta-feira, véspera de carnaval, a Goiânia costuma desvaziar bastante o trânsito nesse período carnavalesco. Então, é uma fase desses dias próximos, cinco dias que virão aí, das pessoas absorverem bem essas mudanças. Foram 35 ruas que mudamos, o EIS já tá indicando os novos caminhos, e é muito difícil as pessoas decorarem todos os caminhos. Vou dar um exemplo, posso seguir falando? Com a vontade. Vou dar um exemplo, o pessoal que desce do Parque Amazônia, no sentido da região norte da cidade. Com essa mudança, muitos desciam e subiam por essas ruas que nós modificamos. Com esses binários, a pessoa tem que acostumar com os novos binários. Alguns vão ser levados lá pra T15, outros podem fazer pela C149, ou descer aqui a C233, que é mais complicado, porque tem que pregar a Praça Latif Seba e a Praça Nova Suíça, que são duas grandes rotatórias que têm muito congestionamento. Então, sempre aquela dica, use o EIS, você vai achar o caminho mais rápido, mais tranquilo, sem congestionamento, com o menor congestionamento, a cidade cresce, tem congestionamento, claro. Mas, principalmente, sabe, é a hora de chegar, pra não precisar ter desespero de sair atropelando sinalização ou arriscando a vida. Olha, aqui tá bem tranquilo nesse ponto, mas lá na 244, que se transforma em T10, parece que vocês colocaram um semáforo, o pessoal tá meio perdido, um pouco de engarrafamento, vocês já estão sabendo disso, né? Sim, colocamos semáforo, a gente tinha uma rotatória já superada, na 244, com a 233. A partir desse ponto, a 244 passa a ser mão única, 637, ali, em sentido de Jardim América. O semáforo por quê? Como a 233 agora vai ter muito movimento, o que nós estamos mostrando aqui, que é tradicional, é só descendo, nós tivemos que colocar algum semáforo pra pessoa talvez atravesse com segurança. Então, as pessoas que cruzam ela, procurar com as novas rotas, essas rotas semáforizadas. Existem alguns gargalos que vão ser resolvidos ao longo dos próximos dias, por exemplo, tempo semafórico, é preciso ir ajustando, de acordo com a demanda, o fluxo, dar mais tempo ou menos tempo pra uma rua ou outra. Esses ajustes serão feitos daqui 10 dias, antes de acabar fevereiro, temos certeza que as pessoas terão absorvido bem o novo trânsito, a nova circulação no Jardim América. Agora há pouco eu falei um monte de rua que também passou por essas transformações. Então, nós podemos dizer que temos um trânsito novo no Jardim América? Sim, uma circulação nova, muitas pessoas ficam incomodadas com mudanças. Mas a cidade precisa ser atualizada, né? A cidade tinha um trânsito de décadas e décadas atrás sem mexer nessas ruas de mão única. Estamos recebendo muitas demandas. Por exemplo, estou vindo agora lá no Jardim Guanabara, uma ação prefeito nos barcos, o prefeito Rogério Cruz, e aquele pessoal dos móveis lá quer fazer o mesmo modelo, fizemos no Jardim América que ainda está sendo absorvido, mas há 44, que já foi bem recebida, as pessoas já acostumaram lá na 44. Então, já existe o Levanto Jardim Guanabara, já existe o Novo Mundo, já existe para a região do bairro Santo Antônio, mas temos que fazer com calma, né? Aqui mesmo, houve muitas pessoas falando, muita rua ao mesmo tempo. Então, a gente tem que fazer com sabedoria para também a cidade não ficar incomodada e com muitos transtornos ao mesmo tempo. Muito obrigada, Horácio Melo, secretário de Mobilidade Municipal aqui de Goiânia. E é isso aí, Aloares, a gente tem que aceitar. Aí vem uma época, Aloares, que a gente vai lembrar de como era e vai pensar, nossa, não é possível que era daquele jeito. Pois é, coloca no aplicativo, né? A gente tem o hábito de ficar dando volta na cidade, coloca lá no aplicativo que aí você não vai ter problema na hora de circular para o Goiânia. Obrigado, Jaqueline, Horácio, obrigado aí pela participação, tá?